Uma das coisas que a gente tem até recolhido de ouvir é a palavra churn. Afinal, a gente não gosta de pensar que a gente está perdendo uma receita ou um cliente. Por isso hoje a gente vai ensinar algumas estratégias para reverter esse horror. E na descrição tem um link para um artigo com essas e algumas outras estratégias utilizadas por nós. A primeira dica pode até parecer clichê, mas não é. Ouvir os seus clientes. Só assim você vai saber o que está dando certo e o que está dando errado dentro da sua empresa. E a forma mais fácil de ouvir os seus clientes é através de uma pesquisa de satisfação, utilizando o NPS, por exemplo. A próxima dica é o fechamento do loop. E bom, o que a gente fala é que as reclamações e sugestões de melhoria são insumos para o nosso negócio. E devemos nos certificar que todas as insatisfações sejam tratadas internamente. Inclusive pensadas para que outras reclamações não existam. No vídeo aqui em cima você pode conferir mais sobre o que é o fechamento de loop e também como tratar cada tipo de feedback dos seus clientes. Outra forma maravilhosa de reduzir o churn é entender que seus clientes são diferentes e têm necessidades diferentes. Dessa forma você pode ter um atendimento mais personalizado para que cada um seja único. Isso facilita você verificar qual perfil dos clientes deram um churn e quais saíram com as expectativas frustradas. E você também pode investir em reduzir a NAND Plancer. Sempre que um cliente se encontrar em NAND Plancer, facilite o pagamento. Entenda a sua dificuldade e mantenha o cliente por perto, inclusive nesses momentos. A gente sabe que provavelmente a NAND Plancer se deve a dificuldades financeiras na empresa. Por último, está tudo bem se um cliente acompanha o contrato. Você deve fazer isso da maneira mais gentil e amigável. Assim mostramos para que nossa empresa veio e mantemos a boa imagem e boas práticas. Enfim, deu para perceber que uma prática essencial para reduzir o churn é a pesquisa de NPS. A nossa estratégia gira em torno desse método e acreditamos que ele pode ser fundamental para a sua empresa, medindo a impressão dos clientes nos pontos de contato que eles têm durante a jornada. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal. Até mais! Tchau!